E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a série Dream Eater Episódio 3 Eu sei que a maioria de vocês que acompanhou o primeiro e o segundo episódio Não vi a hora de eu postar este vídeo aqui Então simbora Um resumo desta série aqui, pra quem já esqueceu É o seguinte, a gente acordou Acordou não, né? A gente começou esse mapa em um pesadelo E após acordar deste pesadelo Eu procurei um senhor pra tentar me ajudar com esses pesadelos Pra ver se para de uma vez E esse senhor nos mandou pra cidade Que é esta que está na minha frente E o que a gente tem que fazer na cidade, pessoal? Encontrar o feiticeiro Eu não lembro se é o feiticeiro ou o mago Mas eu acho que é quase a mesma coisa, né? Mas a gente tem que encontrar ele porque é o feiticeiro barra mago Que vai nos ajudar com esses pesadelos A resolver isso de uma vez Então eu tenho que encontrar o feiticeiro aqui nessa cidade, pessoal Então bora Olha só, eu vejo que tem várias casas aqui Vamos dar uma olhada Às vezes tem recursos para a gente Olha só, eu estou com os livros ainda Que a gente usou lá no esconderijo dos bandidos Antes da gente entrar na cidade O guarda do portão ali falou que Eu só ia entrar se eu derrotasse os bandidos Foi isso que a gente fez E esse daqui é os livros que eu peguei lá do esconderijo deles Então eu vou deixar aqui no baú Eu não vou precisar deles Tem carne aqui, pessoal E mais uma espadinha Olha só que maravilha E vamos continuar olhando Tem mais casas aqui Provavelmente mais recursos Já tem uma sopa aqui Ela é muito eficiente Nos ajuda bastante Ouro Olha só que bacana Um elmo de ferro aqui Vai ser útil mais pra frente E poção A poção Eu não gosto muito de usar no Minecraft Eu nunca gostei, pessoal Pra falar a verdade Usar poções no Minecraft Então nem vou pegar aquela ali Meu, essa cidade aqui é imensa Se eu for explorar tudo isso Vai levar um tempão, galera Então bora para o objetivo Que é encontrar o feiticeiro Eu já até encontrei uma casa meio suspeita aqui Eu acho que deve ser ali, né Mas eu fiquei olhando essa árvore aqui Cara, muito grande essa árvore Tem umas tochas lá no meio também Deve ser para iluminar a noite Então bora checar essa casa aqui, pessoal Provavelmente o nosso objetivo está aqui Finalmente você chegou Eu estou no segundo andar Teleporte-se aqui Ok Se ele está pedindo Então vamos se teletransportar, pessoal Beleza Tem um baúzinho aqui Vamos dar uma olhada Mais barras de ouro A barra de ouro É bom porque a gente pode comprar as coisas depois Aliás, pessoal Nem mostrei pra vocês Mas eu encontrei uma loja De armadura E outra loja de armas Ferramentas, né Espada, machado De frente com a outra loja Depois eu vou mostrar pra vocês E começou um diálogo aqui Como você sabia que eu estava procurando você? Eu senti a presença de uma energia poderosa Isso significa que o Dream Eater é real? Sim, sua vida corre um grande perigo E o que isso quer dizer? Toda vez que o ser maligno devora seu sonho Ele fica mais forte Forte o bastante para matar você O quê? É isso mesmo Ele tem que ser parado antes que seja tarde demais Mas como eu faço isso? Nós podemos mandar ele de volta De onde ele veio A maneira de fazer isso, no entanto É coletando uma Skrull Uma Skrull? Onde eu encontro ela? Infelizmente os magos que a construíram Destruíram sua própria criação anos atrás Para repará-la você terá que coletar três peças Elas estão espalhadas por todas as terras Isso parece ser bem difícil Realmente será um pouco Por sorte eu tenho a localização da primeira peça Está escondida embaixo da biblioteca Você pode abrir uma passagem secreta com uma senha Procure por evidências quando estiver por lá Se este é o único jeito Eu irei nessa então Até mais Boa sorte Eu digo com toda certeza que essa foi a maior conversa até agora Mas felizmente estamos do lado de fora E essas é as lojas que eu falei para vocês Essa daqui é a loja de ferramentas Vamos falar com ele aqui Olha só, ele vende várias ferramentas Inclusive essa de diamante que tem danos 10.75 Mas olha só o preço disso É 40 barras de ouro E essa outra loja é... Tem o mesmo design aqui Se você for ver E no caso ela vende itens de armaduras Peitoral, elmo, calça, botas Tem tudo ali Se a gente precisar Eu vou consultar esses dois vendedores aí E pegar algumas coisas deles E meu, seguinte A gente tem que pegar então A primeira peça Abaixo da biblioteca Só que eu não faço ideia Só que eu não faço ideia Na onde que fica esta biblioteca E olha só que bacana esse local aqui Tem um pierzinho Tem uns navios aqui Bem bacanas Uma montanha gigantesca E galera, eu vou procurar então essa biblioteca E na hora que eu encontrar A gente continua E não é que eu encontrei ela bem rápido Olha só Que tamanho de construção Fica longe da cidade Eu fiquei um tempão olhando pra lá Mas aqui estamos pessoal Vamos tentar encontrar Esta primeira peça Ele falou pra gente Dar uma olhada em algumas evidências E a gente tem que abrir a passagem Com uma senha E foi isso que acabou De aparecer ali ó Caraca pessoal Eu preciso de uma senha Tem uma seta apontando pra direita E provavelmente a gente tem que pisar aqui Depois de colocar As vezes eu tenho que colocar Opa Tem um D aqui Com certeza esta letra faz parte do password Que eu tenho que adivinhar E dá pra gente colocar ele aqui na moldura Olha só que bacana Cara, vai dar um trabalhão De eu adivinhar esta senha aqui Porque eu tenho que colocar as letras Nas posições certas E formar a palavra E se eu não estiver errado Vai estar em inglês Vai complicar bastante Mas vamos continuar procurando Essas letras aqui Na biblioteca então Aqui não tem nada Olha só Encontrei o I aqui Beleza Deixa eu ver quantas letras são Aqui não vai ter mais nada Ok Então a parte de baixo Já está explorada E deixa eu ver quantas que faltam Uma, duas, três, quatro letras Vamos encontrar estas quatro letras então Beleza Cheguei aqui em cima Nossa Caraca Quantos livros meu Tem outra bota de ferro Essa daqui eu encontrei lá dentro das casinhas da cidade E a gente está com duas botas de ferro E eu com uma bota de couro aqui Caraca velho Impressionante essas coisas E tem o W aqui pessoal Tem um W aqui Então faltam três letras agora Esse lado aqui não vai ter mais nada E aqui tem a letra O Ou O Mas eu acho que é melhor falar O né Beleza pessoal Tem outro lado pra lá E nessas prateleiras aqui Eu não estou encontrando mais nada Ok Agora tem Ah aqui Beleza Eu ia falar que a gente tem que encontrar uma maneira de chegar até ali Mas eu acho que é por aqui mesmo Eita velho Ele não correu cara Agora vai hein rapaz Aê Tranquilo Tem um bãozinho aqui Eu vou tentar pegar ele Ok Caraca velho Uma espada de diamante Eu jurei que ia ter dano 10 ponto alguma coisa Igual o da loja lá Só que o da loja Provavelmente Estava encantada Aquela espada Então Eu tenho que descer aqui Subir novamente ali Bom então Vamos lá Para o segundo lado da biblioteca Já passei nas prateleiras do meio Aqui não encontrei nada Tem um bãozinho aqui Pães E Ouro né E barras de ouro Tem a letra M Aqui Ok galera Então a outra deve estar deste lado aqui Quer ver? Quer ver? Quer ver? Cadê você? Cadê você? Se eu prestasse mais atenção Com certeza eu teria visto A letra S aqui né Galera Está me dando uma alergia agora Por causa do pó E meu rosto está ficando meio Parece que eu estou com sono Mas não é galera Que eu estou Ficando alérgico Só faltava eu começar a espirrar Daqui a pouco De qualquer forma Eu tenho que adivinhar este password aqui Então eu vou quebrar a cabeça Ver se eu consigo E vamos ver no que vai dar Demorei Mas eu consegui adivinhar a senha aqui Pessoal Vocês estão vendo aquela palavra ali Que eu não sei Qual é o significado dela Só que eu fiquei trocando as letras ali E deu nisso Antes dessa eu tinha colocado Widison Widison Aí depois eu mudei o S e o D Para ficar Wisdom E deu certo cara Mas eu não imaginava Que essa seria a senha Enfim galera Vamos descer aqui E encontrar a Skrull Que segundo o que o feiticeiro disse Só ela vai nos ajudar Com o pesadelo Então eu vou pegar esta espadinha aqui Já apareceu uns bichinhos muito loucos Caraca velho Olha só isso que bacana Eles tem a cabeça distantes Será porque Eles estão em uma biblioteca Sei lá Faz muito sentido E só eu vou morrer Meu Deus Corre pra cá Tem um arqueiro ali Tem dois arqueiros Vou matar esses daqui primeiro Sorte que não está na versão 1.9 Não é Eu vou morrer Eu vou morrer pessoal Ai meu Deus Eu morri agora Sai 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 de mim Sai de mim Sai de mim Eu preciso do arco Não morri Morri Eu morri Mas deu o jackpot Então vamos pegar este arco aqui Nossa caraca velho Eu errei feio agora Peraí Eu vou derrubar ele nesses buracos aqui Ah é agora tiozão É agora Da hora velho Eu vou derrubar esse outro aqui também Vai Sai fora Sai fora Sai daqui cara Sai Aê Beleza Caiu Galera Olha só Eu abri esse baú aqui Olha a quantidade de flechas Que a gente tem aqui meu São muitas Dois packs de 64 Caraca Isso aqui é pra enganar a gente né Eu vi as flechas espalhadas Eu falei Nossa cara Flechas infinitas agora Só que tem um arco muito louco aqui ó E os dois são iguais Eu vou tirar esse daqui ó Nossa Eu estou carregando muita coisa aqui galera Muita coisa Vamos descartar esta flechinha aqui Beleza Eu tenho três packs agora de flechas Olha só que bacana E meu A gente tem que desvendar alguma coisa aqui Pra abrir esta porta Tem uns botões ali Será que eu consigo Acertar Ah é isso mesmo galera A gente tem que acertar Esse botão de madeira aqui ó Tem todas as estantes pelo jeito Deixa eu ver Aqui tem também ó Vamos acertar então A porta foi aberta Então vamos continuar explorando Esta parte secreta da biblioteca Bom Chegamos em outra sala aqui Tem mais estantes Tem um vidro aqui Com uma espécie de labirinto Mais ou menos né Porque a saída aqui dele está bem fácil Deixa eu ver se tem como a gente descer Tem Beleza Vamos descer aqui Vamos Será que é ali? Vamos chegar ali então rapaz Só isso End Final Ué Eu voltei? Parece que todos Esses azulejos Devem ficar verdes Nossa velho Caraca Isso aqui é um puzzle pessoal A gente vai ter que deixar Todas essas lãs Na cor verde Pera aí Deixa eu ver um negócio aqui Pera aí Rapidão Rapidão Se eu andar Aqui Vai ficar branco Verde Ah eu não posso parar Pera aí Então se eu andar no verde De novo O que acontece? Ué Será que eu voltei? Eu não sei o que está acontecendo Pera aí Pera aí Vamos vir para cá Ah a gente não pode pisar no verde de novo Cara Como que eu vou fazer isso velho? Eu vou ter que fazer um caminho Seguir direto Até a gente chegar na porta Olha só Eu consegui acessar a parte de cima aqui Tem um baúzinho nessa parte aqui ó Com pães E barras de ouro E uma poção Eu não gosto muito de poções E dá para a gente ver melhor daqui Eu vou tentar estudar uma maneira da gente passar Este caminho Pois é Eu quebrei a cabeça Mas eu consegui fazer Eu não terminei ele Para mostrar para vocês Eu parei no meio do caminho Ele voltou até aqui Então bora Olha só A gente começa indo reto Vem para a esquerda Passa aqui ó Nessa parte aqui Eu não posso parar pessoal Se eu parar Ele volta no começo Mas eu experimentei algumas vezes aqui Acabei decorando Eu errei Vamos de novo Então a gente passa aqui Passa aqui nessa parte Eu errei Agora não tem erro Só a gente seguir aqui Passar neste bloco Que eu esqueci de dar essa voltinha aqui Agora eu faço isso A gente vem para cá Passa aqui atrás Passa aqui Passa aqui Aí agora vai dar certo Agora vai dar certo Ó Só a gente chegar aqui Olha só que maravilha Beleza cara Consegui passar Muito show Muito show cara Muito show É uma palavra muito estranha Muito louco galera Consegui fazer o desafio aqui Completar o puzzle E parece que abriu a porta aqui Para a gente Deixa eu ver Ele falou alguma coisa Não A porta foi aberta E ele repetiu a frase Que ele tinha mencionado antes Mas Caraca Deixa eu pegar a espada aqui Só que a gente conseguiu Acessar a outra parte Aqui da biblioteca Vamos matar esses carinhas Xaropes aqui Ok Matei todos aqui Nossa Eu fiz uma Cara meio sinistra agora Ao observar esta sala aqui Eu vejo que a gente tem mais puzzles Para resolver Eu dei uma foçada nessas máquinas aqui A gente ganha alguns efeitos Para poder resolver os puzzles Então vamos começar pessoal Eu vou pegar esse daqui de corrida E vou Deixa eu ver Eu acho que só dá para usar um de cada vez Então vamos nessa A gente tem que pular aqui É o primeiro puzzle É meio que um parkour Caraca Eu não posso errar Vai de primeira De primeira Aê beleza Caraca pessoal Eu dou um passinho para trás E caio ali Esta câmera não colabora comigo Mas eu fiz esse caminho pessoal Pulei aqui Pulei aqui A gente veio para cá Depois eu pulei para cá Apertei o botão E eu ativei o segundo Botãozinho ali em cima da porta Faltam dois galera Eu só vejo essa água aqui Se tiver algum escondido Eu não vou saber onde que está Então terei de procurar Mas bora ativar o efeito da água E dar uma explorada Aqui abaixo Então vamos entrar Ok Nossa cara Está bem escuro aqui Mas eu estou conseguindo ver Alguma coisa Pelo menos dá para a gente ter uma orientação aqui Ok Nessa salinha não tem nada Ó Dá para a gente respirar aqui galera Vamos subir nesta parte Beleza Hum Eu vou precisar do efeito do pulo Olha só Eu não consigo nem sair daqui Ou é só Ah não Saí sim Mas eu vou precisar do efeito do pulo pessoal Deixa eu voltar ali Eu vou pegar ele Eu já estou com ele Então vamos subir nesta parte aqui Antes que acabou o efeito E ok Tem um botão aqui A gente ativou o terceiro E vamos colocar esse efeito da água de novo Que tem mais partes Para a gente explorar ali abaixo Talvez o quarto botão esteja aqui Vamos para a esquerda agora Eu olhei esse lado aqui Olhei esse daqui Onde a gente encontrou Mais um botão E vamos ver Para cá agora Bom Tem dois caminhos A direita Ou a esquerda Eu não sei qual escolher Vou descer cara Olha só Tem uma saída aqui hein Ok Um balzinho Então o botão está do outro lado Vamos pegar essas coisas aqui Cara Eu não aguento mais flechas Deixa as flechas ali Eu só vou pegar esse arco aqui Está muito confuso Esse negócio aqui cara Está bem confuso Mas eu encontrei a saída pessoal Olha só O último botão Beleza cara Consegui abrir todas as portas Resolvemos todos os puzzles Então bora continuar aqui pessoal Olha só A gente pode subir nessa parte aqui E essa daqui Eu vou precisar Do poderzinho de corrida Ah O que Ah pessoal Olha só A gente encontrou A scroll É aquele papelzinho Ali na frente Eu sei porque Eu li aqui ó Embaixo E é o seguinte meu Eu quero subir nessa parte aqui Então eu vou pegar o efeito ali E agora eu vou subir aqui Só para ver o que tem ó Uma portinha Beleza E temos uma espada De diamante pessoal Segunda espada Aqui para a gente Só que essa está encantada E é mais forte Ok Bom Então eu vou pegar o outro efeito agora E partiu pessoal Vamos pular aqui Ok Está bem distante Será que consigo pular aqui na lateral Não meu filho Beleza Ok Agora eu consegui rapaz A gente pula aqui Beleza Eu peguei a primeira peça Da scroll Essa daqui não é scroll né A primeira peça Ai eu morri Ae agora foi Nossa tem uma cara aqui velho Por acaso você não sabe Que tem que ficar Estilheixo da biblioteca O que? Você pegou o livro? Quem te deu permissão para isso? Eu vou te pegar Caraca Provavelmente eu irei colocar Um áudio de fundo aí Para vocês Caraca velho Que da hora meu Será que é uma batalha Esse negócio aqui? Sai 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 esqueleto Ah não velho Não me manda Caraca velho Eu morri já de primeira O negócio Sai daqui rapaz Vou pegar Nossa velho Nossa tá caindo Ai eu morri de novo Vou pegar essa espada aqui Vamos pegar essa aqui Sumiu até a outra Diamante minha ali Vocês vão morrer Sai daqui Sai daqui vai Morreu um Ai meu Deus Rainho Rainho Deixa eu me esconder aqui Ah não Esqueleto Xarope velho Meu Eu tenho que matar Esqueletos aqui Com arco e flecha Que não dá não cara Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Ai rainho Rainho Desvia do raio Deu certo Ficar aqui nesse canto Vamos chegar pra cá agora Vai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Beleza Lá pra cá Pare de correr Ó abriu a bocadeira Ó abriu a bocadeira ali pessoal Nossa cadê o arco Deixa eu pegar o arco aqui Vamos nessa Toma Ai Isso dói Da hora velho Ai apareceu mais mobs aqui Vamos tirar eles daqui Beleza Tem outro esqueleto? Não Ok Essa plataforma aqui não vai Pegar mais fogo Ou melhor Vai soltar Aqui Caiu né tiozão Eita Quem que tá me batendo aqui Eu não sei Opa abriu ali Abriu ali Abriu ali Vamos acertar pessoal Vai Toma Não eu errei Aê Foi Beleza Quem que tá me acertando Ô você é um xaropinho rapaz Sai daqui Vai morrer Deixa eu matar ele pessoal Que ele é um arqueiro Ai meu Deus Sai daqui Tem dois agora Toma Um já foi Beleza Esse daqui foi também O próprio Chefe dele matou ele Sai esqueleto Sai O esqueleto aparece justo na hora que eu tenho que acertar ali Ó vai Foi Beleza Matei Matei Agora tem que tomar cuidado pra não morrer Caraca velho Finalmente você acordou O que? Onde eu estou? Nós encontramos você inconsciente no esconderijo da biblioteca Você sabe que é proibido ir até lá certo? É Eu sei Me desculpe Bem Olhando de outra maneira O feiticeiro me diz que ele te enviou até lá Sendo assim Você pode ir agora E é com essa música maravilhosa Falou Falou Acordou? Vamos lá